Vamos continuar? Vamos lá então, vamos já direto para a nossa lei, para a gente ver, né? Vamos lá, vou deixar aqui para vocês me verem no cantinho, mesmo que atrapalhem um pouquinho, para mim vocês estão me vendo aí, tá bom? Então vamos lá. Artigo 53, vamos começar a ver então quem é e quem não é as empresas e quais os regimes societários que existem no Brasil e o primeiro deles são as associações. Primeira coisa, vamos lá, até agora nós começamos a falar que toda empresa é uma associação de pessoas. Não, não é. Nem toda empresa é uma associação de pessoas. Existem dois tipos de associação no Brasil, a associação de pessoas e a associação de patrimônios. Vou abrir um quadro branco para mostrar para vocês. Vem cá, o que nós temos então? Como eu disse, nós temos dois tipos de associações no Brasil. Nós temos no Brasil o que nós chamamos de associações... Opa, não saiu. Associações... Bom, desculpa. Sociedades de pessoas... Mas também temos associações de patrimônios. O que é isso, professor? O que é isso? Fala aí para nós. Eu tenho sociedade de pessoas, quando pessoas se juntam com um objetivo comum. Posso até colocar aqui, deixa eu até tirar. Lucro. Lembra que eu falei? No fundo, todo mundo procura lucro. Ponto final. Então, as sociedades de pessoas são quando as pessoas se juntam com um objetivo comum. Lucrar. Ponto final. Tá bom? Essa é a sociedade de pessoas. Mas também no Brasil é admitida uma sociedade um pouco diferente. Que é a sociedade de patrimônios. Que é o quê? Quando um ou mais patrimônios pessoais. Pessoais. E aqui, vou abrir um parêntese. P-F-E-P-J. P-F-E-P-J. Se constitui com um objetivo altruístico. Parou, parou, parou. Então, tem isso? Tem. No Brasil, é admitida a sociedade de pessoas. E é admitida a sociedade de patrimônios. E é mais ou menos isso aqui. Nós vamos começar a bater um papo sobre elas. E vocês vão entender que é assim que funciona no Brasil. Vamos lá? Vamos mudar aqui, então. Então, vamos para o nosso slide. Constitui-se as associações pela união de pessoas. Então, a associação é uma união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Empresário é aquele que busca fim econômico. Associado é aquele que busca fins não econômicos. Tá, professor. Tá bom. Tá. Você acabou de falar que tudo dá lucro. Sim. Na empresa. Na atividade empresarial. A empresa é uma atividade econômica profissional. Ali, o cara, ele quer o lucro e quer o lucro para ele. Por quê? Porque ele depende daquilo. As associações, não. As associações são união de pessoas, igualzinho as empresas. Porém, os associados não querem o lucro para eles. Porque aquilo ali não é a sua atividade profissional. Por isso que eu falei. Existem os empresários e existem os associados. Uma associação tem associados, não tem empresário. Por exemplo, um clube. Um clube é assim que funciona. Qualquer clube. Um no Irapuru, aqui no Beiraba. Ou um no Country, lá em Delta. É um clube. Você tem um monte de associados lá. Aquele clube dá lucro? Tem que dar. Por quê? Porque é com o lucro que o clube recebe. Que o clube consegue fazer melhorias. Que o clube consegue fazer outras coisas, outras atrações. Porque senão, a mensalidade que o clube recebe do associado é para manutenção. Tanto que chama taxa de manutenção. É para manter o que já tem. O que ela faz para crescer? Ela oferece lucro. E esse lucro é convertido para a empresa, para a associação, desculpa, para que a associação trabalhe isso. Sabe uma associação aqui no Brasil que pega bem demais? E vários têm escolas. A Uniube é uma associação educacional. Marista é uma associação educacional. Nossa Senhora das Dois é uma associação educacional. Você tem o nome fantasia, Universidade de Uberaba. Porém, quem comanda a Universidade de Uberaba não é a Universidade de Uberaba. É a associação dos estudantes. Eu não sei direito o nome da Uniube. Eu vou pesquisar e falo para vocês a razão social da Uniube. Mas é uma associação. E lá você não tem lucro. Ah, professor. Parou, né? Você quer me falar que a Uniube não dá lucro? Não. Não dá. Simplesmente não dá. Até porque depois nós vamos ver em tributário que isso é muito interessante para eles não dar lucro. Professor, a Uniube é rico. Claro. Claro que é rico. Não importa. Dele ser reitor, por exemplo. E ganhar 100 mil por mês. Por que não? Qual que é o impedimento disso? Nenhum. Ele ganha o salário dele. Paga os impostos dele. E pronto. Acabou. Mas ele chegar e falar que tira dinheiro do caixa da Uniube para bancar as coisas dele. Não pode. Por quê? Porque a Uniube é uma associação. E o dinheiro da associação, ele é todo revertido para o benefício da associação. Entenderam? Então, não confunda. Não confunda. Por favor. O fato de uma associação não dar lucro... Desculpa. Vou reformular. Não confundam o fato de uma associação não distribuir os lucros que ela gera. Isso é uma coisa. Com o fato de que alguém na associação pode ter um salário astronômico. Que o dono, o criador da associação pode ter um salário astronômico. Claro que pode. Se a associação puder pagar ele, tranquilamente. Mas o lucro que ela der, deve ser revertido para as atividades delas. Beleza? Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. Enquanto numa empresa, enquanto numa atividade empresarial, os empresários têm obrigações e direitos recíprocos. O que é isso? Eles têm todos os direitos e todas as obrigações entre eles. Divisão do lucro, participação nas decisões da empresa, participação na administração da empresa. Quanto entre eles tem toda essa, esse emaranhado? Nos clubes, nas associações, não. Os associados não têm nada entre si. Nem direito, nem obrigação entre si. Por quê? Porque eu compro uma cota para ser associado a determinada coisa. Acabou. Ah, eu comprei um título para ser sócio do Irapuru, por exemplo. Sou sócio do Irapuru? Sou. Sou associado do Irapuru? Sou. Como qualquer outro? Como qualquer outro. Igualzinho. Se eu dever a minha mensalidade, alguém mais vai dever solidariamente comigo? Não. Só eu. Vocês lembram. Eu expliquei o que é solidário e subsidiário. Vocês lembram. Se não lembrar, manda a pergunta para mim que eu relembro. Mas, essa dívida minha é solidária ou subsidiária? Claro que não. A dívida é minha, pessoal. Sou eu quem devo. Se eu não pagar a mensalidade, meu vizinho entra e sai do lugar que ele quer. Porque ele deve estar pagando. Agora eu não. Eu posso ser bloqueado. Por que ele não vai cobrar dele a minha mensalidade? Porque não existe nada que nos liga. A não ser o fato de estarmos, de sermos partícipes de uma associação. Beleza? Só isso. Só isso. Não existe obrigações e direitos recíprocos nessa relação. Joinha? Vamos lá, então. Sob pena de nulidade. Quando eu falo nulidade, é anulação mesmo. Está sendo nulo. O Estatuto das Associações conterá. Vamos ver o que vai ter os Estatutos das Associações. Lembra que eu falei também? Dois tipos de se fundar pessoas jurídicas. Estatuto e contrato social. Estatuto social. Contrato social. Estatuto para aquelas que não têm finalidade econômica. Contrato social para aquelas que têm finalidade econômica. Ou até melhor, Estatuto para aquelas que não têm obrigação recíproca. O Estatuto apenas gere as relações entre as várias pessoas que fazem parte. E o contrato, onde eu já gero alguma obrigação entre um e outro. Tá bom? Então, o que tem que ter os Estatutos das Associações para eu não anular ele? Primeiro, denominação, fins e sede da associação. Associação para lazer dos servidores do IFTM. A C FET, A C FET, A C I F, sei lá, o que seja. Essa é a dominação. Os fins. Prover lazer para os servidores do IEF. E a sede? Aí é a Avenida João Batista Ribeiro 4000, para o nosso endereço. Pronto. Isso tem que ter no Estatuto. Os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados. Então, tem que estar bem escrito o que tem que fazer se eu quiser ser sócio. Então, quais os requisitos para a admissão de novos sócios ou a admissão dos sócios. A demissão dos sócios. Então, o que é a demissão? Nesse caso aqui, demitir um sócio é pegar e falar Fih, você não faz mais parte do clube. Tchau. Já era. Está demitido. O que precisa? Quais os passos? Quais as atitudes que geram a demissão? E o terceiro é a exclusão. O que é a exclusão? A partir de hoje, esse cara não faz mais parte. Ele foi demitido? Não. Nós só estamos arrancando ele da associação. Quais os requisitos para ele ser isso? Vamos imaginar o seguinte, eu sou o criador de um clube e coloquei que para ser admitido precisa ter reputação alibada, ser profissional do IEF, claro, e pagar uma cota de mil reais para entrar no clube. Beleza? Beleza. Todo associado que é dilapidar o patrimônio, que é estragar, que quebrar, que fizer qualquer ato de vandalismo, corre o risco de demissão, que será julgado por uma comissão de oito sócios. Então, eu já falei o que precisa admitir e já falei que se ele fizer essa, essa, essa e essa atividade, eu vou juntar um grupo e esse grupo vai decidir pela demissão ou não dele. Acabou. E a exclusão? O associado que ficar mais de três meses sem pagar, será excluído dos quadros. Pronto. Ficou três meses sem pagar, está excluído. Ele foi demitido? Claro que não. Muitas vezes o demitido, ele não tem direito à volta. Eu posso colocar também que o demitido não tem direito à volta. Agora, excluído? Não, ele foi excluído. Se ele quiser, ele volta, vai ter que pagar tudo de novo, porque ele não faz mais parte, mas ele pode voltar. Beleza? Os direitos e deveres dos associados. Olha só. Não é os direitos e deveres recíprocos, não o contrato. É os direitos de associado e os deveres de associado. Direitos de associado. Frequentar a piscina, frequentar o campo de futebol, frequentar a quadra, frequentar os shows, frequentar os jantares que a gente vai fazer. Deveres do associado. Pagar a mensalidade, zelar o patrimônio, contribuir com as novas atividades que vão ser feitas. Então, esse é um direito e um dever do sócio. Eu tenho direito a ir a todos os jantares na associação do instituto. Todos. Porém, meus caros, se eu não quiser ir nenhum, ótimo. Se num contrato social estiver escrito que é meu direito ir, é meu dever também ir, eu sou obrigado a ir. Agora, se aqui falar que é meu direito ir e é meu dever ir e eu não vou ter alguma coisa, claro que não. Não tenho obrigação nenhuma com a associação. Entre os associados, nem com a associação. Tá bom? Por isso que muitas coisas ficam no direito. E o dever, geralmente, de uma associação é de manter a associação. As fontes de recurso. Claro! Como que eu vou saber? Como, me fala, se eu não souber de onde vem a grana para a manutenção. Como que eu vou dar manutenção? Como que eu vou autorizar? Autorizar, não. Como que eu vou participar de uma associação, se eu não souber de onde vem a grana para manter? Lembra que eu falei. A grana para manter. E eu tenho também a grana que vai para as outras atividades. O modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos. Opa! Claro, eu sou sócio. Eu tenho direito, eu paguei para ser sócio daquilo. Então, eu tenho que saber como que funciona e como que se constitui os órgãos que vão tocar o clube. Que vão falar o clube. As condições para alteração das disposições estatutárias e para sua dissolução. Tem que estar escrito lá. Se eu quiser mudar o estatuto, o que eu devo fazer? E se a gente resolver que o clube acabou? O que vai acontecer? Tem que estar descrito bonitinho. A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Então, ele quer saber como que vai ser a gestão administrativa e como que vai ser a aprovação das contas. Lembre-se, o presidente da associação, a gestão da associação, ela trabalha com dinheiro de terceiros. Então, ela precisa gerir aquele dinheiro de terceiros e precisa prestar contas. Para quem que ela presta contas? O conselho fiscal. Geralmente, o clube tem dois conselhos. O conselho fiscal e o conselho administrativo. O administrativo é aquele que administra, é aquele que bota a mão na massa. É aquele que vai lá e faz acontecer. O conselho fiscal é ele quem fica de olho no quê? Na grana. Fica de olho no dinheiro do que é produzido lá. Por quê? Porque é esse dinheiro, é essa grana, é isso aí que vai fazer o clube funcionar bem ou não. E o caro, o presidente ou o conselho, pode desviar dinheiro para eles. O dinheiro é da associação deles. Por isso que tem um conselho fiscal, ó, olhando, observando, pegando tudo que tem nessa associação. Tá jóia? Vamos dar um break, né? Ficou 18 minutos. Vamos blocar um pouco mais longo. Eu costumo gravar 15. Então ficou um pouco mais longo. Mas vamos dar um break, vamos dar uma respirada. Já, já a gente volta, galera. Fui. Tchau.